E aí, moleque cara, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui com mais um unboxing para vocês e hoje eu vou ser aqui para vocês, como vocês estão vendo aí no título, unboxing da minha nova GoPro 4, isso mesmo é a GoPro 4, acabei adquirindo uma aqui, eu comprei do Giovanni o Estrelinha, não podia falar isso, mas eu falei, não teve, aguentei, mas eu comprei do Giovanni, ele falou que ia me passar o link, só que não passou o link, não passou ainda, quem tiver interesse, ele tem outras, só que não é a GoPro 4, é a Hero 3 e Hero 3+, se eu não me engano, mas aí você entra em contato comigo, eu passo o WhatsApp para vocês que tiver interesse também em comprar alguma GoPro para vocês, alguma coisa do tipo, o preço está muito barato, cara, garanto que está mais barato do que em qualquer lugar que você for encontrar, no Mercado Livre, está mais barato que no Mercado Livre, vocês vão conseguir encontrar muito mais barato com ele, beleza? Se não me engano, ele tem só mais duas, então quem quiser, anda logo, manda uma mensaginha aí, no feedback, ou na página do Facebook do canal, enfim, manda em algum lugar para mim aí que eu vou mandar para ele e se entrar em contato com ele, vocês entenderam, enfim, vamos lá para o unboxing que está aqui, está aqui, nessa bodegueira, vamos colocar aqui, vamos ver aqui, do correio, vem aqui pelo Sedex, pelo Sedex, aquele estilete que eu falei para vocês que eu ia comprar, para poder fazer os unboxing, eu não comprei. Então eu vou pegar essa faca aqui, que eu acho que vocês estão vendo, né, que, mano, é tamanho de ferrujada que sei lá o que, eu acho que se eu me cortar com isso aqui é teto na hora, mas beleza. Vamos aqui rapidinho dar uma cortadinha aqui, e aqui, né, vamos ver aqui. Aqui, porque eu não quero girar do ângulo aqui de vocês, deixa eu colocar esse negócio para cá, antes que eu mate alguém eu pego o teto. Espera aí, espera aí que são aqui paradinho. Vamos puxar aqui, aqui, não tem mais nada. Ô Giovanni, não mandou nada de brinde para mim? Porra, velho, mão de vaca. Mas beleza. Oi, tem uns bobinhos soltos lá. Então, galera, ele, a minha Hero que vai estar vindo aqui não vai ser igual a de vocês, primeiro porque é a 4, essa daqui, Black. Outra coisa, eu pedi para ele abrir para mim, para ver se tinha algum item, componente que eu estava pedindo, que eu estava procurando, em um modelo que vinha, e eu pedi para ele abrir para mim. Só que a de vocês vai vir lacradinha, bonitinha, e essa aqui, ela também está lacrada, está bonitinha, vocês vão ver, só não está, tipo, no caso, está vendo ela aqui como está? Vamos ver aqui. Está vendo aqui, ó, Hero 4 Black. Olha aqui, Jesus. Normalmente, como que ela vem? Ela vem assim. Acho que eu estou abrindo e está caindo tudo lá. Não está mesmo, mas beleza. Ela caiu ali, eu vou pegar já. Normalmente ela vem aqui assim, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. Beleza? Eu pedi para ele abrir, ele acabou abrindo, ele falou para mim que teve que dar uma forçadinha para abrir, que, mano, esse bug é treta para abrir, que eu estou ligado que eu vi no unboxing de muita gente. Mas, enfim, ela vem assim, bonitamente, que é como a de vocês vão vir e eu pedir para ele abrir, por isso que veio desse jeito, tá bom? Beleza? Mas está aqui a bitelinha, como vocês estão vendo. A bitelinha que não tem nada. Cabo aqui para carregá-la. Beleza? USB básico. Acabou a VI, acho que é isso aqui, né? Sei lá, enfim. Pachinas TV. Tem uns Manuel aqui. Estou de bola, não preciso de Manuel. Eu acho. Tem aqui, manual, manual. Ó, que bonitinho até. O manual da bichinha é pequenininho, mano. Olha isso. Mas, beleza. Tem aquele estocinho para fixar elas nos lugares, ó. Se quiser fixar ela nos lugares, tem um adesivo aqui embaixo que ela vem. Aqui, quando você for mergulhar, mergulhar, você vem com esse daqui e coloca esse daqui. Outro bagulhinho para colocar em algum lugar que você quiser, que eu não sei como é que é o nome desse demônio. Esse negocinho aqui de borracha meio esquisito, meio sexy. Não sei para que serve. Enfim. Opa, não fui eu. E mais esse bagulhinho aqui que provavelmente é para parafusar em algum lugar. Provavelmente não tem que ser esses lugares aqui. Enfim. Mano, tem que ver. Tem que ver. Beleza? A maquininha está aqui, como vocês estão vendo, bonitamente. Esse negócio aqui vai sair tudo, essa estrutura toda aqui, que é tudo encaixado aqui, bonitamente. Então, eu vou cortar o vídeo agora e vou mostrar para vocês ela sem esse negócio aqui, que eu vou ter que ver como é que solta. Está até com um protetorzinho aqui, bonitamente. Beleza? Está aqui a Hero 4, bonitamente. Bonitinho demais. Beleza? Que é para vocês agora facecam para eu fazer com ela também e cobrir os eventos aqui. Está chegando o BGS. Estamos já se programando para isso. Beleza? Então, eu vou cortar aqui. Vou mostrar ela sem a capinha. Beleza? Já voltou. Então, molecada, voltando aqui novamente. Vocês viram aqui que eu tirei esse demônio aqui do negócio, que é a caixinha que ela fica à prova d'água, né? Que você coloca aqui. Está vendo aqui? Ela não é vazada. Está vendo? Você encaixa ela aqui bonitamente com esse ferrinho. Mano, é treta mesmo de arrancar. Embora eu não tenha demorado muito, porque o meu QI, eu acho que... Não sei quanto é que é. Mas, enfim. Eu consegui. E a maquininha está aqui, como vocês estão vendo. Mano, olha o tamanho do poder desse budaguinho, velho. Olha o tamanho disso daqui, velho. Ele é muito pequenininho, mano. Olha isso. Está aqui, ó. GoPro Hero 4 Black. Grava em 4K esse trocinho, velho. Desse tamanho aqui. Grava em 4K. Beleza? Ó. Palminha da mão. Está vendo? Olha o tamanho. Para você ter uma noção. Bem que minha mão é de ogro, só que não. Brincadeira. Então, tem aqui para você ligar a maquininha. Está aqui. Aqui está o botão rack. Ela está descarregada, tá? Você vai ter que carregar, logicamente. Aqui tem o botão de configuração, provavelmente. Está aqui do ladinho. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui para abrir para vocês. Ó. Tem as entradinhas aqui dos cabos USB de alimentação, tal. Com a coisa toda para carregar. Enfim, está tudo aqui do ladinho nessa cupulazinha. Vamos chamar cupulazinha. Vamos chamar assim. E aqui está um cartãozinho aqui, ó. Que o Giovanni... Eu falei brincando que ele não me deu nada, mas ele me deu sim. Está aqui, ó. Um cartãozinho micro SD de 64 GB. Beleza? Dá para gravar bastante coisa. Pelo menos eu acho que sim. Beleza? Eu dei uma pesquisadinha na bichinha e o indicado é que você tem aí... Vou colocar aqui. Entrou? Entrou. Que vocês tenham aí duas baterias. Dependendo do que você for fazer. Porque ela consome bateria. Então, antes de gravar em Full HD ou gravar em 4K, ela vai ter a bateria bem reduzida. Então, tipo, você tem que ter indicado, pelo menos, que eu vi alguns vídeos de review dela e tal. Vocês terem duas baterias para alimentá-la. Beleza? Para poder gravar há bastante tempo, né? Caso contrário, se a gente não é, ele vai conforme ele dá. Beleza? Outra coisa que estão indicando muito é aquele pau de selfie. Dela mesmo, da própria GoPro. Está dando um pau de... Tipo, eles vendem. Estão dando caramba. Estão vendendo. Eles vendem um pau de selfie que é muito bom para ela também. Porque ele vira um tripé. Isso também é muito bom. Provavelmente eu vou ter que pegar um, porque eu vou ter que fazer facecam com ela. Então, vou ter que pegar um, provavelmente. Beleza? Mano, tem uma infinidade de itens aí da GoPro. Máquina muito boa, muito bem elogiada. Então, eu mesmo... Estando adquirindo agora, eu tenho que pegar o jeito dela tudo. Mas eu estou já indicando ela, porque eu pesquisei bastante sobre a máquina. Beleza? Bom, o vídeo foi isso daí. Espero que tenham gostado. Agradecendo aqui o Giovanni novamente. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like que ele falou isso se possível. Valeu, falou e fui!